Música E aí galera, bem-vindos! Hoje é um passeio diferenciado A gente já conhece bastante dos lugares de Sagneshi, Kuchimi, etc E agora a gente descobriu um outro lugar um pouquinho mais afastado Que tem uma trilha na beira de um rio maravilhoso aqui Que é a continuação de uma barragem Então vocês podem conferir aí atrás Olha que legal esse rio Deixa eu virar a câmera Olha que linda essa paisagem, hein? Então o estacionamento é ali em cima Você vem caminhando e já está na ponte aqui Olha a cor dessa água, que linda, 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 linda Lembrando que o nível da água está um pouquinho mais baixo Então a correnteza está fraquinha Porque já passou o período de degelo Nós estamos no começo de junho de 2023 Olha que lindo, gente! É realmente incrível, hein? Só esse comecinho aqui já valeu o passeio Mas ainda tem uma trilha de um quilômetro Que a gente vai fazer aí para poder tirar foto e mostrar para vocês Então galera, esse aqui é o começo da trilha do Chuto Galete Por enquanto está interessante porque tem esse tablado aqui Mas eu vou passar para alguém que é bem suspeito para falar sobre isso Então, a pessoa sabe que eu não curto trilha Não é a minha praia Então eu já tenho muito medo quando as pessoas falam assim Não, vai Cris, é tranquilo! Principalmente quando é canadense Porque a trilha é bem tranquila Daí se a trilha é bem tranquila Se vocês voltarem nos outros vídeos Tem uma que a gente fez que era bem tranquilinha também Que foi três horas e meia de caminhada no meio da selva Então eu tenho medo Mas vamos ver o que dá nessa aqui Vamos ver! A gente não conhece, tem que ir conhecer, né? Isso aí! Aí, durante todo o passeio Você vai fazendo a trilha bem do lado do rio Aqui, por esse tablado E tem uns visuais aqui bem bonitos Ali na frente tem um mirante A gente vai ali para dar uma olhada Ver se é legal para tirar umas fotinhos Mas é interessante Que você não precisa caminhar no meio das raízes Das pedras Está bem melhor do que a média das trilhas Que a gente já fez Aí, ó Esse é o primeiro ponto de parada E como sempre tem uma cobertura Com uma mesinha para fazer piquenique E o visual muito bonito para tirar foto, ó Olha que legal Muito legal esse lugar aqui, hein? Então, galera A gente optou por fazer a trilha de um quilômetro Que é essa aqui do tablado Mas se você quiser Tem uma trilha um pouquinho mais rústica aqui Que é chão batido, raízes e etc Que se chama Saint-Hierre ou Belvedere Que se chama Em tradução livre É a trilha Para o ponto de vista, né? Para o mirante E daí, lá Essa trilha Inclusive, ela é em bastante íngreme Ela tem uma inclinação aí Um ganho de altitude de 300 metros Porque ela vai até o topo da barragem Então a gente vai na base da barragem Aquela trilha vai lá ao topo Por isso que ela é de 3 quilômetros E não de 1 quilômetro Como essa que a gente está fazendo Mas vamos continuar aí Aí, galera E a gente chegou aqui No Chutel Galete No Facinho, né? Que é o ponto final É aqui E lá no fundo Realmente está A queda da cachoeira Que é realmente Bem bonita Vou tentar tirar foto Aqui com o zoom Para poder mostrar para vocês Depois de 20 minutos de caminhada Qual é o teu veredito? Então, a trilha foi facinha mesmo É tudo de madeirinha Destablado É bem tranquilo 20 minutinhos para ir E 20 minutos para voltar Então, galera A gente se despede aí Com esse rio maravilhoso Essa é a parte 1 A parte 2 Vai ser feita no outono Que daí a gente vai voltar Aqui no outono E vai fazer a trilha maior Mas por enquanto Já está bom Foi ótimo para conhecer Realmente a trilha é facinho É legal Tem um visual bonito Talvez com a correnteza mais forte Fique mais bonito ainda Mas isso aí A gente vai ver Numa próxima Beleza? Tchau, galera Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau